Uma noite em que as estrelas Sintilavam com mais luz Uma grande anunciava Que ia nascer Jesus Maria e José, seus pais Um amigo procurava A cidade estava cheia Onde o fim cá não achava Um estado fora da terra Foi o local encontrado O berço era a manjedoura Com a pátio burro ao lado É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim Era um lugar de paz Estar ali era magia Os pastores até cantavam Tanta era alegria Cantem anjos e pastores Já nasceu Deus menino Reuniu-lhe o vosso amor Para cantar ao divino Do Oriente Do Oriente vieram Do Oriente vieram Ter seis maços para ouvir De camelo viajaram Para os presentes oferecer É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim Que a pegada canta assim Que a parede alto e magro No seu porte majestoso Em cima do seu camelo Todo ele é grandioso Balcazar, negro de cor Teres de ouro, do Oriente Em feita-se com riscas vestes Porto belo e sorriente Nós jogamos bigodes Com paz é alegre e usada Senhor bom é dos senhores Às vida da sua espada É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim A estela para no céu Chegados ao seu destino Estes lá, não deslumbrados Pobres, seu bem menino Deita vinho no presério Em paradas e pobres panos Ali está o que domina Ali está o que domina Poderosos e soberanos Vivo a todos nesta tarde Que a todos queremos bem Que a todos queremos bem Fiquem na paz do Senhor Até ao ano que vem É Natal, é Natal É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim É Natal, é Natal E Jesus nasceu por fim É surro com carinho Que a pegada canta assim Que a pegada canta assim